Soldado, cê por favor Vamos dar ela aí aaa Que horror Tá aí aonde? Paca aí, foi mais boa Por um leque mesmo, é só um leque Vamos lá aonde foi, vou te roubar e vai Pra cá, a esposa direita Ah, foi pelo lado No princípio não tem ninguém aqui Ó Julian, um presente pra ti O que? A caçada aí perto, hein Caçada aqui do outro Vamos roxar caçada ali Tem caçada aqui? Vamos roxar eles Ih, já soltaram o vant Presente grego pra ti Julian Achei um Ah, derrubei um e somente o outro Ah, derrubei um e somente o outro Vai pegar de volta Certo Ficou baro matando os cara de paz ou Ficou baro matando os cara de paz ou É Ah Vant inimigo ativo Vant inimigo na área Vant R hostil no mar Muito roubado Tem reforços chegando na área Caraca, cara, me matou, cara O cara deu um gritão, caraca, me matou Parecia o Pozo O cara que eu matei O cara com a voz do Pozo Pô, matou o cara da caçada Na cor errada, coitado O cara caído ali, vamos dar o Richard Você deitou, cara? Aqui, aqui, aqui Boa, tem mais um, tem mais um, tem mais um Ah, foi mal, foi mal Tá bom, matou o cara, tá bom Alguém tem munição de médio calibre? Cuidado, essa área tá... É melhor ir pra zona segura agora Soldado indígena Está em cima, está em cima Está em cima, está em cima Investiu Deitei Quero, tem que ver, tem que ver Pegaram o cara? Ah, aqui, aqui Finalizei o de alguém, mamãe Não tem o cara discutindo com os guardas Não querem deixar o cara entrar Tá revendo, tá revendo Peguei Olha o cara pegou o rei O cara pegou o rei aqui na frente Quase matei o rei já Vou ruxar Batalha liberou Tem cara aí? Achei o rei Já era Vou ruxar o cara na boca Boa Tem churiquem agora, sério Tem churiquem agora Olha o cara aqui, ó Tem squad inteiro aqui Tô subindo, tô subindo Vou subir o rapel pra pegar eles Que nem eu fui escorrer Vem um comigo aqui pelo rapel Que a gente pega os cara Derrubei Boa Boa, equipe eliminada Tô subindo a escada Tô subindo a escada Deitei um aqui em cima Os outros tão longe Os outros tão longe Os outros tão aqui, ó Ah, tem um cara aqui em cima Outro squad, outro squad Tadinho Tadinho Caraca, meu Os caras vão vir aqui me ruxar Vai, sai, mas tem incêndio de tiro Aqui, Juliana, que eu tô Ah, é É O cara aqui, ó Mostrando Tô aqui Tô comigo Ah, os caras tão vendo Me deixar com os golpes aí Ah, acredito Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui Tem alguém aqui Não Ah, o Rick tá aqui Valeu Cresceu ou não? Ah, eu fui do gás Eu vim aqui na caixa Ah, tem que cuidar que eu tô correndo Tô indo aqui com o escovante Opa Paraquedas fui eu Olha lá, ó Deixaram um sistema trope lá, tem cara ali Aqui na direita vai ter cara Ali, ó, pulou aqui, ó Aonde, aonde? Fiquei preso, fiquei preso, fiquei preso Consegue rever isso, compadre? Eu fiquei preso aqui, cara Tá aqui do nosso lado Aqui, ó, tá atrás de ti Pega essa caixa aí Boa Ai, ai, ai Tem que dar uma volta por fora Os caras não rolaram aqui Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo Ah, tá bom por fora Ah, o cara me pegou também Vou pegar ele de bazuca Tem um cara caído aí contigo, ó Boa O bar matou seis ou seis na cornaia Juro que eu tenho matado ele, véi Vai pra zona segura agora Eu tenho vante Boa Ó o gás aí, ó Vocês tem que sair daí, ó Tem que ficar preso aí Vai, vai, gente Tem que subir a escada, senão já não Vai, eu vou cair de novo Ufa Ah, boa Ah, boa Ah, boa, ia até levar um carrinho aí Caso precisasse Ah Comprar minha arma na loja ali Tem cara aqui, hein Tá comprando minha arma na loja Ah, a loja tá aqui dentro É sério Tá, não vai dar pra ir na loja Ah, vou descer Foda-se Tem cara aqui, tem cara aqui, tem camberando Ah, sério Aonde, Juliano? Lá embaixo Do buraco aqui, do buraco É Marca a loja aí, véi Vai, 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 vai Vai, vai, vai É o quê, pastor? Vem, petista Aqui, petista Vamo, petista Aqui, macha É isso aí Dá pra reviver Cuidado aí Dá pra reviver Me revive ali, escobar Tô indo, tô indo Acho que o cara vive Mata, mata o cara, mata o cara 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 Ficou encarando o cara Ele não me reviveu, né É Comprimos hoje, véi Me revive aí, meu Ninguém reviveu Tô acostumando Foi mal Foi na loja Ah, aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Viu, agora precisa que te reviva Aí, ó Ô, meu, ninguém consegue reviver o cara Ninguém consegue reviver o cara Ô, Richard Compre uma caixa de munição aqui Um selfie, alguma coisa Tem Tem dinheiro aqui, ó Compre uma selfie, caixa de munição Caixa de munição aqui, ó Caixa de munição aqui, ó Caixa de munição Boa Quando eu sei final, não tenho nem placa, não Não tenho nada Eu comprei minha P90 ali na loja Carinha Pitra tava sozinho, então Eu sei, eu sei Isso aí dá pra nós ganhar aí É, dá pra nós ganhar? Capaz Tem sete times aí Tem sete times aí Tem sete times aí É o único que tá inteiro ainda É, só a gente na manha Vamos na manha com o gás aqui É, só a gente Vamos pela beiradinha aqui, ó Caraca, só porque eu falei, véi Tem dois caras aí em cima Tem dois caras aí Tem dois caras aí Tem dois caras Tem dois caras aí Tem dois caras aí E você vê lá Tem dois caras aí E você vê lá Um montanismo Onde no meio Um jogador É um encontro Deu estar ali Não entrou Ficou finitinho Vai subir a tática do Zepplan Ah Ah, fechou pros caras, meu Aí, aí, aí Ganhou Me tomou Rapaziada Mano, que sacanagem Me tomou demais, me tomou demais Vitor, Vitor, Vitor Boa, Juliano Climpa, climpa, climpa O cara saiu em cima dos caras campeirando Que sacado Aham, tadinho Que bola, Juliano Aí, o Luiz falou que se bombar o puto ele joga Ele falou? Aham Gente, a gente tá revivendo os caras E o Cobar tá fazendo o contrato Cobar matou oito, hein Os oito só na coronhada Fuita Fuita Fug Fute Fug 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 A CIDADE NO BRASIL